Seja bem-vindo ao Mestre MX e, mais uma vez, acompanhe sua aventura aqui em Darywolf MX. Pois é, pessoal, entre esse episódio e o outro, eu minerei ainda mais, ou seja, temos mais minérios aqui, mais minérios aqui, mais minérios aqui, mais minérios aqui. Pois é, eu minerei bastante e agora sim a gente tem recursos suficientes para evoluir bem nos mods, tá? O episódio de hoje, então, a gente vai começar a desenvolver o Tinkers, mas antes de tudo, deixa o like aí no vídeo se você estiver gostando da série, tá? Apoia aí com o gostei de vocês, tá? Que isso incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos dessa série. E bora lá então, meus amigos, porque hoje... Vamos lá, eu tenho que mostrar pra vocês que eu fiz algumas alterações aqui na base, né? Eu comecei a mexer um pouquinho na construção da base, então... Opa! Você viu que eu subi essa escada e dá um lag, cara? Muito estranho. Enfim, então eu comecei a mexer um pouquinho na construção da base, eu fiz aqui uma sala, eu fiz outra sala, e eu fiz essa areazinha aqui de processamento manual do Industrial Craft, tá? Tanto que eu fiz aqui três geradores pra gente começar a carregar nossos itens mais rápido, tá? Só que a gente não vai mexer no Industrial Craft hoje, pelo menos não a princípio no vídeo, tá? Hoje a gente vai mexer no Tinkers Construct e também no Railcraft, talvez um pouquinho no Forest, desenvolver um pouco mais o Thermal Expansion, porque a gente precisa de um pouco mais de energia do Redstone Flux, né? Porque, convenhamos, Dinamu a Vapor é bom, mas é muito carvão que a gente gasta, a gente precisa começar a desenvolver aí o Railcraft pra gente pelo menos dar uma amenizada no carvão gasto, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo Railcraft, porque a gente vai precisar de muito carvão. E eu acho que eu tenho os materiais aqui na minha Iron Backpack, certo? Então vamos lá. Eu quero fazer aqui uma Coal Coven Furnace. E o pior é que eu não lembro como é que fazia os tijolos de Coke. Eu acho que era assim. Ah, era assim mesmo. Então vamos lá, vamos fazer aqui alguns tijolos de Coke. Eu não sei quantos que a gente precisa, eu vou fazer o máximo que dá. Eu acho que são 23 tijolos de Coke. Eu acho que eu tenho mais aqui tijolos. Só não tem aqui, eu devo ter em algum lugar. Eu lembro de ter mais tijolos. Se não tava ali na minha fornalha elétrica. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Porque eu acho que eu tinha mais tijolos de Coca aqui, cara. Tem, mas tijolos normais, né? Carvão de Coca a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Então vamos lá. Acho que é tijolos de Coca, né? O nome aqui é... Tijolos de Forno de Coca. Então vamos lá, vamos fazer mais aqui. A gente precisa de mais areia pra menos tijolos, né? Vamos lá, 24. Eu acho que já dá, mas eu vou fazer mais um aqui. Só porque dá pra fazer mais um. Se sobrar, sobrou. Se não sobrar, de boa. Vamos lá. Quando a gente clica aqui, ele tá falando aqui que a gente precisa fazer um multiblock de 3x3x3 com hollow. Eu acho que esse hollow seria um buraco no meio, né? Eu vou fazer aqui na parede mesmo. Vamos lá, então. As minhas máquinas do Industrial Craft, elas continuam as mesmas, tá? Eu só mexer elas lá pra cima. Porque aqui não vai ficar um espaço bom, porque a gente tem esses 3 blocos aqui. Se eu fizesse com 3 de altura, daria, né? Mas tudo bem. Vamos só cavar um espaço aqui. Beleza. Show. E agora vamos colocar aqui os tijolos de Coca. Eu acho que a gente tem que deixar um espaço ali no meio. Vai faltar, na verdade. Vai faltar... Faltar um. Ok. Eu tenho mais areia aqui. Então, tá de boa. Bom, pelo menos não sobrou, né? Não vai ficar inútil no nosso inventário. Caramba. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu, hein? Aê, garoto. Vamos lá, então. Pá! Beleza. A gente fez, então, aqui o nosso forno de coca do Real Craft. Eu acho que eu vou mover ele um pouquinho. Porque, pra mim, ele tá meio estranho aqui. Rapidão, pessoal. É... Não demora. Rapidão. Só quero mover ele um bloco pra dentro da parede. Porque, pra mim, ele tá meio estranho ali. Sei lá. Eu não sei se ele vai ficar aqui... Oh, caramba. Eu não sei se ele vai ficar aqui mesmo, de fato. Mas ele tava meio estranho. Agora ficou um pouco menos estranho. Deixa eu só aqui fazer uns... Não dá pra fazer? Oh, God. Não dá pra fazer o... Oh, meu Deus. Não dá pra fazer. Que pena, cara. Tá, eu coloco o negócio ali. Depois eu... Eu trago ele pra frente de novo. Lé. 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 Cadê meu xizel? Bele... Opa. Vou dar uma xizelada nisso aqui. Pra ficar assim. Show. E aí, pá, pá, pá. Beleza. O que que esse forno de coca faz? Ele transforma carvão em carvão de coca. Que é um carvão super potente. E ele também faz óleo de crisoto. E esse óleo serve pra gente fazer algumas coisas do Railcraft. Tá? Então, eu vou pegar aqui um stack de carvão. Na real, eu acho que dá pra fazer com blocos de carvão. Não dá? Se dá pra fazer com blocos de carvão... Eu faço logo mais... Tá, vamos tentar aqui. Com blocos de carvão dá, não dá? Dá com bloco de carvão. Então, já vai sair um bloco de carvão de coca. Vou colocar mais alguns carvões ali. Pegar mais umas duas ou três stacks. Eu tô gastando bastante carvão. Mas vai ser por uma boa causa. Vai ser pra gente economizar carvão. Pelo menos a princípio, né? A gente vai economizar aí uma boa quantidade de carvão, tá? E claro, a gente vai ter que extrair esse óleo de crisoto de alguma forma dali, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente vai acabar lotando isso aqui de óleo de crisoto. Então, pra isso, pessoal, eu vou começar a montar uma estrutura aqui. Bom, eu acho que eu vou montar aqui, pessoal. Eu vou montar um tanque do Railcraft. Eu sei, os tanques do Railcraft não são os melhores tanques. Existem tanques bem menores que fazem um papel bem melhor. Só que os tanques do Railcraft eu acho muito legais. Mas... É mais por isso mesmo. Eu gosto muito dos tanques do Railcraft. Eu sou... Sério, Railcraft é um dos mods que eu mais pago pau. Então... É mais ou menos por isso que eu instalei esse mod. Então eu vou cavar aqui um buraco. Só pra gente ter um espaço aqui de 4x4x4. Que vai ser o lugar onde a gente vai instalar aí o nosso tanquezão do Railcraft. Beleza? Então, beleza. A gente tá aqui com o nosso espaço. Vamos precisar de uma máquina nova. Chamada de máquina roladora. Rolling Machine. É essa aqui? Railcraft. Manual Rolling Machine. A gente precisa de 4 pistões. Uma bancada de trabalho. E 4 engrenagens de bronze. Vamos lá então. Vou fazer os bronzes aqui. Show. Beleza. Vamos então fazer então aqui as 4 engrenagens de bronze. 11. Beleza. Uma, duas, três. Cadê? 4. Show. Vamos fazer então aqui 4 pistões. Cara, falta madeira. Falta tudo, tá ligado? Falta aqui madeira. Madeira eu tenho aqui. E pedra. Pedra eu tenho aqui. Beleza. Vamos lá então fazer aqui 4 pistões. Não é de... Não, eu vou fazer aqui na mão mesmo porque é mais rápido de fazer. 1, 2, 3, 4. Beleza. Cadê? Eu tenho redstone. Eu já tenho redstone aqui. Beleza. E aí eu só boto aqui um... Não, isso aqui é o quê? Isso aqui é alumínio. Não é alumínio. É ferro. 1, 2, 3, 4. Show. Já pego aqui essas bancadas aqui. Faço uma bancada de trabalho. E beleza, a gente monta então a nossa máquina roladora. Essa aqui precisa de energia? Não, ela não precisa de energia. Ou precisa? Precisa? Vamos dar uma olhada aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Eu preciso fazer isso aqui. Placas de ferro. Beleza. Ah, eu preciso deixar ela aberta no meu inventário. Oh, caramba. Pera, essas placas de ferro são essas mesmas placas de ferro? Aqui faz 3. O que é que faz? 4. Eu acho que eu não precisava da máquina roladora, hein? Se bem que a máquina roladora vai fazer com que... Não, mais ou menos na real, né? Tudo bem, vamos lá. Eu vou utilizar fazer isso aqui, ó. Parede de tanques, tá, pessoal? Caramba, eu não precisava mesmo da máquina roladora. E a gente vai colocar as paredes de tanque aqui, ó. A gente vai fazer uma estrutura multibloco, igual a gente fez ali. Então, a gente vai precisar de mais algumas paredes de tanque. Vamos aqui fazer mais. Caramba, se eu soubesse, eu não tinha feito a máquina roladora, hein? É porque eu achava que as paredes disso aqui eram diferentes, né? Mas, pelo jeito, todas funcionam da mesma forma. Bom, pelo menos a gente tem a Rolling Machine ali. Dá pra gente fazer algumas coisas com ela, né? Depois. Beleza, vou fazer então assim. Hum, eu acho que vou fazer de 5x5, cara. Eu acho que 4x4... Na verdade, isso aqui eu vou afundar no chão, né? Eu acho que 4x4 vai ser um tanque muito pequeno pra quantidade de óleo de crisoto que a gente vai ter, né? Então, vou fazer 5x5. É um tanque bem grande. Eu vou fazer um desse daqui também, desses tanques de lava também. Então, vai ser bem legal, certo? E como eu disse, existem tanques melhores que gastam bem menos material e que fazem papel bem melhor. Como, por exemplo, os drums do... Cadê? Aqui, ó. Os drums do Extra Utilities. Só que eu acho isso meio overpower. Então, eu não gosto, pessoal, de jogar overpower, entendeu? Eu gosto de jogar na dificuldade. Eu gosto de fazer as coisas devagarzinho ali no meu ritmo e pá. Então, por isso eu não gosto de ficar apelando com os mods, tá? Beleza. Agora sim, a gente pode colocar aqui um monte disso daqui. Certo? Beleza. Aqui eu vou deixar um espacinho no meio. E show. Vamos pegar aqui mais paredes de tanque. Como eu disse, isso aqui gasta muito ferro. Então, tenha uma boa quantidade de ferro pra fazer isso aqui. Que aí vai ser show de bola, beleza? Vamos lá, então. Colocar mais aqui. Mais aqui. Essa parede eu vou ter que quebrar. Essa parte aqui. Essa parte aqui. Beleza. E essa parte aqui. Esse daqui eu não vou deixar um bloco afundado pra dentro. Vou... Não, vou deixar aqui na parede mesmo. Esse daqui. Então, beleza. Vamos lá. Um, opa. Não. Um, dois, três. Como eu disse, aqui já deve estar produzindo... Não. Está quase produzindo carvão de coca. Demora mesmo, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui mais algumas placas de ferro. Vou fazer aqui mais algumas paredes de tanque. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu tenho que colocar agora as paredes de tanque. Na verdade, eu preciso colocar só aqui, né? Estou sendo meio burro. Ae. Colocar a parede de tanque aqui. Aqui. E aqui. Me sobraram três. Não sei quando eu vou usar essas três aqui. Mas vamos lá. Eu tenho que pregar alguns outros blocos aqui. Cadê? Eu preciso logo de um sistema de refiner de storage. Só que como eu estou focando em... É... Tipo, eu não estou fazendo... Aqui, não. Está aqui. Como eu não estou... É... Fazendo um monte de mods. Num vídeo só. Tipo, eu estou fazendo cada vídeo focado em um mod. Mais ou menos assim. Para ficar bem dividido em a série. Eu não vou fazer... Vai ter um vídeo do refiner de storage. Então, é. Vamos lá, então. Bom, a gente começou aqui. Então, a gente fez meio que a estrutura do tanque. Tem esse buraquinho aqui. Que é por onde vai entrar o óleo de crisoto. O que a gente vai fazer, então, pessoal? A gente vai fazer aqui algo... Oh, caramba. Não era para fazer isso. Mas tudo bem. A gente vai fazer aqui, ó. Umas... Grades de ferro. A gente vai fazer aqui mais... Placas de ferro. E a gente vai fazer isso daqui, ó. Não, não é isso aqui. Porque... É, acho que é assim. Não, assim. Não. Eu quero fazer uma valve. Isso daqui, ó. Steel tank valve. Tá. Eu preciso só de uma alavanca ali no meio. Então, vamos lá. Uma alavanca saindo. Oh, não. Cara, esse livrinho ali me atrapalha um monte, hein. Beleza. Válvula de tanque. Show. Vamos lá, então. Colocamos, então, aqui a válvula do tanque. E agora a gente vai precisar só de vidro, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu não sei se é vidro ou painel de vidro. A gente vai descobrir agora. Como a gente faz bastante, tipo, oito válvulas de tanque, a gente não vai precisar de uma para a saída, pelo menos, por enquanto. Então, tá de boa aí para a gente, tá? Eu acho que é assim. Não. É... Tanque. Isso aqui, ó. Vidro de tanque. Tá. É painel de vidro. Beleza. Mais barato ainda. Então, vamos lá fazer aqui painéis de vidro. Vamos colocar, então, eles aqui em posição com isso daqui. Ao contrário. Vamos lá. Não. Não, 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 não. Ah, tá. Preciso de painel de vidro ali no meio também. Então, beleza. Faço aqui vidros de tanque. Então, vamos lá. Três. 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 E eles não... E eles podem ser quebrados com a picareta, tá? Mesmo sendo vidro, eles podem ser quebrados ali com a picareta. Então, vou fazer mais aqui painéis de vidro. Vamos fazer mais desses. Não. Pera aí. Já fazendo tudo errado. Vamos fazer aqui mais alguns. Placas de ferro. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Não. Ah, meu Deus. Ainda bem que... Tá, tudo bem eu estar fazendo mais paredes de tanque. Porque eu vou fazer mais tanques desses. Mas... Meu Deus, cara. Hoje eu estou sendo muito burro. Hoje não, né? Todo dia eu sou meio burro. Então, de boa aí. Normal, né? Normal. Vocês já estão habituados aí com a burrice do mano Boker, né? Ah, beleza. Beleza, beleza. 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 Beleza e beleza. E aqui é para formar um tanque. Beleza. Então, a gente tem esse tanque formado. Que ficou bem esquisito. Acho que eu vou levantar ali um bloco. Deixa eu ver. Ah, por enquanto fica assim. E ele cabe 2 mil baldes. Pois é. A gente gastou um monte de ferro para fazer 2 mil baldes. A gente tem os drones. Por exemplo, esse Iron Droom. Acho que cabe mais baldes. E gasta menos material. Tá? Eu vou levantar isso que está muito esquisito. Foi mal aí. Beleza. Agora sim. Ficou melhor. Então, beleza. Aumentei o tanque de ferro. Agora ele cabe 2 mil e 400 baldes. E aqui já deve ter aí quase um bloco de carvão pronto. E aí? Como é que a gente vai levar o óleo de crisoto que vai nascer aqui para lá? A gente vai ter que fazer aqui algo chamado Fluiduct. Cadê? Seria esse daqui, ó. Fluiduto. Fácil de fazer. Vamos fazer então aqui. Fluidutos. 6 não vai dar. Vamos precisar de bem mais. Bem mais. Bem mais. Mais do que isso. Aqui. Beleza. Acho que 24 já dá. E tem crianças na rua, pessoal. Me desculpem aí. Eu sei que isso aqui pode atrapalhar um pouco o vídeo, tá? Mas é o horário que eu tenho para gravar. Então, eu peço perdão aí a todos vocês, tá? Por conta dessas crianças aí na rua. Infelizmente, não tem muito o que eu fazer. Mas logo, logo. Vocês vão se ver livres aí dessas crianças, né? Muá, ha, 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 ha. Porque eu vou acabar com todas elas. Não, brincadeira. Eu vou só me mudar de lugar, né? Mas tudo bem. Vamos então cavar um buraco aqui. E tentar chegar ali, ó. Bem ali onde está o nosso... Cadê? A nossa... Nossa fornalha de carvão de coca. Então, vamos lá. Chegar aqui. Eu acho que está para cá já. Vamos lá. Será que está aqui? Olha só. Não é que eu cheguei bem aqui? Então, a gente vai colocar aqui fluidutos, certo? E esses fluidutos, a gente precisa fazer o seguinte. Cadê? Eu preciso aqui da minha mochila. Beleza. Pegar isso aqui, que é o meu martelo crescente. Meu crescente hammer, não. Pera. Não. Não. O que eu fiz, cara? Não. Aí, deixa assim. Olha só. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho óleo de crisoto. Ah, eu lembrei o que eu tenho que fazer. Não, não vai fazer... Não vai ser simplesmente isso. Temos coisas novas no Thermal Expansion, né? Temos coisas novas no Thermal Expansion. A gente não vai funcionar. A gente pegar só os fluiducts e colocar. Não vai funcionar. Infelizmente, não vai funcionar. Como a gente poderia querer, né? Mas, beleza. Colocamos aqui. E olha só. Não vai estar vindo óleo de crisoto pra cá. E nem vai estar saindo daqui. Porque a gente precisa de um... Cadê? Pneumar... Cadê? Servo. Servo. A gente precisa disso daqui. Eu acho que esse daqui serve de redstone. Eu não sei se seria esse. Vou fazer um. Se não, eu faço também uma alavanca e vejo qual dos dois que vai funcionar. Porque eu não... Eu realmente não lembro. Eu lembro que antigamente eu ia botar um... Um servo pneumático dentro do... Do liquiduct pra ele funcionar. Mas não lembro se aqui vai funcionar direto. Ou se eu preciso de botar só um sinal de redstone. Não lembro qual dos dois funciona. Vou tentar colocar os dois. Ó, servo de redstone. Será que vai dar? Não encaixa. Não encaixa. Então... Sinal. Será que com sinal de redstone foi? Deixa eu ver... Não. Não foi. E agora? Beleza, pessoal. Então eu tava pensando aqui. E eu acho que eu cheguei à conclusão de usar o extra utilities. Pra fazer esse papel. Então eu vou fazer alguns transfer pipes. E eu vou fazer aqui também. Um liquid transfer node. E eu acho que com isso daqui. A gente vai conseguir fazer funcionar tudo. Pois é. Eu acho que eu cheguei a essa conclusão do... Do... Desse mod aqui. Então vamos lá. Espero que agora funcione. Espero que eu não precisei colocar nenhum upgrade aqui dentro. Ó, já tá com líquido aqui. Então, show de bola. A gente só precisa passar aqui. O rolê. Eu espero que eu não precise de usar... Pera aí. Espero que eu não precise usar grid power, cara. Porque se eu precisar usar grid power... Eu tô meio ferrado. Vou ter que fazer máquina só pra usar grid power. Eu não quero usar grid power agora. E... É. Vamos precisar de grid power. Então, beleza. Pra fazer grid power não é difícil, né, pessoal? Grid power é a energia do Extra Utilites. Porque sem energia do Extra Utilites, isso não funciona. E como é que a gente vai fazer, então, a energia do Extra Utilites? Vamos lá, então. A gente vai precisar aqui de um generator. Vamos pegar esse daqui. Survival generator. É. Vamos fazer o gerador mais simplesinho. Ou a gente pode fazer o for... Não. Survival generator. Culinária. Magmatic. Vamos fazer o survival, vai. Survival generator. Vamos lá, então. Survival generator. A gente vai precisar de uma fornalha. Eu sempre tô sem pedra, cara. Eu tenho pedra nesse baú aqui, mas não tenho nesse. Que é o baú de craft, né? Então, vamos lá. Survival generator. Survival generator. Ele é bem simples de ser feito. Vou colocar ele aqui, do lado da máquina roladora. E basta a gente pegar e colocar carvão. Mas eu não vou colocar carvão comum nele. Eu vou colocar esse daqui. Carvão de coca. Mas não um bloco, né? E? Ele já tá pegando. Oh, God. Ah, esse daqui é gerador de Redstone Flux. Não é gerador de Grid Power. Oh, God. Não é esse que eu queria fazer. Eu queria fazer o gerador de Grid Power, cara. O de Grid Power é... E eu acho que o gerador de Grid Power é esse Furnace Generator. Eu acho, né? Não tenho certeza. Deixa eu fazer aqui um baú. Só pra ter certeza. Já que eu já tô fazendo Grid Power, por que a gente não faz Grid Power já direto, né? Então vamos lá fazer aqui uma fornalha. A gente faz aqui um Furnace Generator. E eu acho que esse daqui vai nos dar Redstone Flux. Tá. Eu não manjo muito do Extra Utilities. Eu não sei quais que vão nos dar a Grid Power. Mas não tem problema. Se isso aqui tá funcionando, devagarzinho na real. Mas tá funcionando. Olha lá. Tá saindo o óleo de Crisoto. Tá vindo pra cá. Então tá show, né? Beleza. A gente tem aqui uns geradores de Redstone Flux aqui aleatório. Depois eu me viro com esses geradores de Redstone Flux. Mas show. A gente tem aqui então o nosso Super Forno que tá meio... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Tá meio torto. Meio torto. Mas não tem problema. Não tem problema. Não vou ficar pistola com isso. Pelo menos não agora. E vamos lá então. A gente tem que fazer também, pessoal. O seguinte. A gente tem que fazer a nossa fornalha do Tinkers. Pois é. A gente já tá precisando de fazer uma fornalha do Tinkers. Porque a gente já tá precisando começar a mexer no Tinkers Construct. Pois é. O Tinkers Construct vai ser um mod bem importante aqui. E eu com certeza vou começar a evoluir ele agora. Hum... Só preciso pensar. Eu acho que esse espaço aqui não é legal pro Tinkers. Não. Com certeza não vai ser um bom espaço pro Tinkers. Eu acho que eu vou fazer ele... Hum... Lá no... Lá em cima? Pode ser. Pode ser lá em cima. Não tem problema. Só vou precisar... Cara, eu tô sem comida nenhuma, né, véi? É o que eu tô percebendo aqui que eu tô andando mó devagarzinho. Pera aí. Bom, eu acho que essa daqui vai ser uma boa sala pro Tinkers, não? Estamos aqui fazendo um espaço aqui. Eu acho que tá um espaço bem curto, na real. Vou colocar mais pra cá a fornalha do Tinkers. E beleza. A gente vai... Lembra que no final do episódio anterior a gente começou a fazer isso daqui? Tijolo de fundição. Então, a gente vai usar esses tijolinhos aqui pra fazer umas coisas... Legais do Tinkers. Umas coisas bem legais do Tinkers. Vamos lá. Vamos começar aqui. Cara, eu acho que vai me faltar um pouquinho de espaço pra andar nessa sala. Hum... A não ser que eu faça uma fornalha... Eu não sei, cara, se dá pra fazer uma fornalha menor do que... Esse tamanho aqui. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou tentar fazer uma fornalha bem pequena do Tinkers aqui. Eu sei que não precisa desses blocos aqui de baixo, mas... Eu tô meio sem espaço aqui, então... Vamos tentar aqui fazer... Umas... Umas coisas bem pequenas. Tá. Vamos fazer então aqui, primeiramente, um controlador da forja. E com esse controlador eu já vou ver aqui se essa forja vai funcionar, né? Vamos lá. Vamos ver se ela vai aceitar uma forja tão pequena assim. Vamos ver. Parece que eu preciso de um... Vou tentar fazer um tanque da forja e ver se só com isso daqui a gente já tem alguma coisa, né? Se a gente já consegue fazer ou se a gente precisa realmente do espaço todo da forja, se não dá pra fazer uma pequenininha assim. E dá! Olha só. Então, beleza. Dá pra gente fazer uma forja bem pequenininha aqui. Então vai ser com essa forja pequena mesmo que a gente vai trabalhar, beleza? Beleza? Beleza. Bom, fizemos então a forja. Vamos precisar aqui fazer alguns desses aqui, ó. Dreno de fundição. Vamos lá fazer drenos de fundição. Vou colocar aqui. Nesse lado aqui já tá bom. E junto com os drenos a gente vai precisar também de... Isso daqui. Torneira. Beleza. E agora a gente vai precisar também de... Isso daqui. Mesa de fundição. Vou fazer duas mesas. Aqui a gente não tem espaço pra blocos ali dentro. Então, duas mesas já tá ótima. E aqui a gente já tem aqui a forja do Tinkers. Agora a gente vai precisar fazer... Vou fazer do outro lado mesmo. Aqui, ó. E aqui a gente tem esse espaço aqui meio que livre pra andar. A gente faz aqui então a parte de crafting. Então vamos lá. A gente tem que fazer uma... A gente já fez a instação de trabalho. A gente vai ter que fazer agora uma mesa de estêncil. Então a gente vai pegar padrões em branco. E acho que misturar com uma madeira. A gente vai fazer mesa de padrões. Beleza. Agora a gente pode criar vários desses padrões. Basta a gente colocar um padrão aqui. E colocar. Mas eu não vou explicar ainda. O próximo episódio a gente faz focado no Tinkers e no Nether. E a gente faz umas ferramentas bem legais, tá? Mas aqui eu vou começar só pra gente começar com o Tinkers. Vamos lá então. Vou fazer então isso daqui. A gente vai fazer aqui uma estação de ferramentas. Beleza. E agora a gente vai precisar também de um... Cadê? Um baú. Aqui, ó. Baú de padrões. Então a gente vai colocar aqui do lado da estação de ferramentas. É isso? Do lado da estação de ferramentas? Mino de padrões. Baú de padrões. É. Tá tudo conectado. Tá show então. Eu acho que tá faltando alguma mesa do Tinkers. Mas... Tá de boa, né? Tudo bem. A gente fica assim tranquilo. Bom. Beleza. É. Eu acho que do Tinkers era isso aqui que a gente tinha que fazer, tá? No próximo episódio então a gente começa a mexer realmente no Tinkers. E ir pro Nether. E a gente tem que fazer coisas no Nether. Principalmente pra evoluir aqui o Industrial Craft. Que a gente tá precisando aí dar uma evolução legal no Industrial Craft. Pra gente começar a fazer alguma coisa legal, tá? E também começar a automatizar. Talvez essa daqui seja a sala automática, né? E também expandir um pouco mais aqui o nosso... A nossa indústriazinha, né? Por enquanto tá assim, mas eu quero fazer uma base bem mais legal, né? Bom. Beleza. A gente já fez ali a mesa do Tinkers. No próximo episódio eu vou focar o Tinkers. E a gente fez aqui o nosso tanque. A gente fez aqui o nosso forno de tijolos de coca. Talvez eu faça dois, tá, pessoal? É... Talvez eu faça dois. Não sei se eles ficam... Não sei se dá pra conectar um do lado do outro. Mas eu tô pensando em fazer dois desses fornos pra gente produzir bastante óleo de crisoto. Porque a gente vai usar muito óleo de crisoto. É sério. A gente vai usar muito óleo de crisoto aqui. Vocês não estão ligados o tanto que a gente vai usar. A gente vai fazer muita coisa do Railcraft. Inclusive boa parte das minhas automações... Como eu não manjo dos mods novos... Eu vou utilizar muitas automações do Railcraft, tá? Pra meio que tipo assim... Ah, eu não sei os mods novos. A gente faz com o Railcraft que é um mod que a gente já tá meio que em casa, né? Vamos assim dizer. E aí a gente começa aí a fazer uma brincadeira bem legal, né? Vamos lá. Não, não é assim, cara. Não, não. Eu tô fazendo tudo errado. Estou a fazer as coisas todas iradinhas. Beleza. Se eu conectar isso aqui do lado desse... Ele buga? Ele buga por ser uma formação multibloco. Era esperado disso. Mas tudo bem. Em off eu faço uma outra fundição de coca. E eu vou terminar o episódio de hoje por aqui, pessoal. Porque, né? Como vocês estão vendo... Aí na rua tá uma bagunça. Não dá pra ficar gravando vídeo agora, né? Tá tipo muita gritaria lá na rua. Então me desculpa esse vídeo ficar um pouco dispersado. Tipo, não só atrapalhou o vídeo. Como me atrapalhou aqui. Eu queria fazer mais coisas do Tinkers. E eu queria mexer nas coisas do Railcraft mesmo. E a máquina roladora, ela não é inútil. Porque a gente vai ter que fazer aqui, por exemplo, os tracks. E os tracks, por exemplo, a gente só consegue fazer aqui na máquina roladora. Não dá pra fazer em outra máquina. Então, não vai ser inútil. A gente vai usar ela logo, logo. Quando a gente voltar a mexer com o Railcraft. A gente já tem tudo que a gente precisa, por exemplo, aqui, ó. Pra gente fazer, por exemplo, essas grades. A gente vai precisar disso daqui. E essas vigas a gente precisa de óleo de crisoto. A gente já tem como pegar óleo de crisoto aqui. Então a gente já tá com tudo bem legal, beleza? No mais é isso. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou! Falou!